Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem tá falando é o Carlinhos do Abordo do 147 E esse barulhinho não é estranho né, por quê? Porque eu estou dentro do Hot Wheels, hoje é um dia especial, tô indo trabalhar com ele Oxe, nada mais gratificante do que ir trabalhar com o seu carrinho E você, você já foi trabalhar com o seu carrinho antigo, com aquela moto que você tanto gosta, que você tem, o seu caminhão Você já teve essa experiência positiva? Diz aí como que é chegar no trabalho, chegar animadão? Eu acho que sim, hein? Acabei pegando um belo de um trânsito aí na Regis, na saída da cidade Que é a... quando você vem do sul do país, quando você vem pela Regis, Betancur, pela BR-116 Você acaba se embocando aqui em São Paulo, você acaba chegando e passando na porta da minha cidade lá, né? Que é Itapucirica da Serra, Itapucirica, em Bom das Artes e assim por diante, né? E aí a gente tem que acessar o Rodoanel, pra gente ir pra vários lugares aqui de São Paulo E eu estou indo para o ABC, uns 95km de casa E, meu, vai ser uma mini viagem, trabalhar com o Hot Wheels tá sendo bom demais Então, vem com a gente aí, já não deixa de deixar aquele like Curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal Estamos quase batendo mil seguidores Passa pra galera aí, dá essa moral, que vai ser muito importante pra gente Corre lá também no Instagram, lá a gente posta conteúdo diário Inclusive, eu tô postando bastante coisa desse vídeo É... aliás, tô postando de hoje, né? A gente indo trabalhar com o carro, nossos stories, nossos conteúdos diários Porque esse vídeo tá saindo exatamente hoje, quarta-feira da tarde Às 2h07, toda segunda, quarta e sexta, às 2h07, às 14h07 14h07, a gente sobe um vídeo aí no nosso canal Aqui no YouTube, que é a Borda do 147 E lá no Instagram também é a Borda do 147 Então, acompanha aí, galera Aquela visãozinha do motorista Apesar de não ser quinta-feira Vamos adiantar a visão do motorista Como que é pilotar o pequeno Hot Wheels aí, de boa Muita gente pergunta aí, relação das marchas, né? Se enrosca, não enrosca Galera, não enrosca É... eu creio que é tudo questão de manutenção O carrinho tá com manutenção em dia Inclusive, eu preciso revisar a manutenção dele, né? E levar de novo lá no Coelho Garage Ou lá no Dentão, o Adios Pra um dos dois fazer a revisão desse carro Porque, como a gente brinca, né? Quem ama, cuida! E é sempre bom a gente deixar o carro sempre em dia, né? E aí é isso, ó Essa é a visão de um pequeno Fiat 147 Pra quem não tá entendendo, chegou agora Esse daqui é o Hot Wheels Um Fiat 147, apelidado de Hot Wheels Nosso pequenino 147 Ano, 79 Motorzinho original, 1050 Câmbio 4 marchas Aí você tá olhando, o velocímetro não tá funcionando O marcador de combustível não está funcionando E aí o velocímetro nosso, esse daqui, ó Via GPS E aí eu tenho esses dois relógios aqui Um da esquerda, marcador de temperatura E da direita, RPM E esse azulzinho aqui embaixo aqui É o 3-step E você que vai acabar se perguntando Nossa, que relógio legal! Marca velocidade e tudo mais A gente tem vídeo desse reloginho aqui Aqui a gente já gravamos Dá um confere aí Olha lá, chama Voltando galera, dá um confere lá Que tem um vídeo falando sobre esse relógio aqui Que eu acho que é muito importante aí Pra quem tem problema no seu velocímetro aí Do seu antigo Ou do seu caminhão Da moto eu não sei se daria pra colocar Mas eu creio que sim Porque com medo de chuva Mas Ele salva, galera Ele é Um fio que vem E é ligado lá embaixo No rádio Que eu tenho um rádio Via USB ali Não tenho som no carro Mas eu tenho um rádio instalado Justamente pra conseguir captar A questão do USB E ligar esse Esse Velocímetro via GPS Então é isso Bora que bora Indo de boa Sem correria Ah, antes que me pergunte Esse marcador de temperatura Não tá marcando direito, tá galera? Ele tá com delay Porque às vezes ele sobe pra 120 110 100 De repente ele cai pra 90 Eu não sei o que possa Pode tá Tá acontecendo Mas ele não tá funcionando direito, né? Então Todo mundo não entende nada Todo mundo olhando O pessoal passa dando joia Eu acabei de pegar a Reds ali Um trânsito, galera Mas um trânsito Que vocês não fazem ideia Pesado Pesado E a galera Todo mundo olhando Bem, eu espero fazer Alegria de alguém aí Quando olha esse carro Remete boas lembranças Ou não Mas Trouxe lembranças Nada mais gratificante Do que Usar A mente A cabeça Aquela caixinha Da lembrança Então eu fico feliz E literalmente Quando as pessoas Dizem que lembrou Positivo Ou negativo Porque esse carrinho Remete A lembranças Isso Eu fico triste Quando não é bom Mas Ao mesmo tempo feliz Porque eu fiz a pessoa Lembrar E muito feliz Quando alguém Tem alguma lembrança positiva Pô, foi o primeiro carro Que eu dirigi Meu pai tinha um Meu vô tinha um Meu tio Minha infância Eu viajei muito Eu viajei muito nesse carro Nossa Passei muito Empurrei o carro Meu carro quebrou Passei muito perrengue Com esse carro Mas Eu recebo muitas Mensagens positivas E elogios Do projeto do carro Para quem não está entendendo O que eu estou dizendo Eu creio que vocês devem estar escutando Um barulho bem alto Porque esse carro aqui De uma certa forma Ele está Algumas coisas modificadas Como Roda Suspensão Estética do carro Em relação aos para-choques O banco do carro Que está todo em curvinho Chato pra caramba Porque dirige descalço Porque olha como que está O tapete desse carro Então eu piloto Sempre descalço o carro Muita gente me pergunta Pô, Carlinhos Você fica pilotando descalço? Sim Eu piloto descalço Para não sujar E não estragar esse Belo tapete aqui Isso é louco O carro está todo montadinho Do jeito que eu sempre sonhei Faz uns três anos Que esse carro está conosco Na nossa família Eu Amanda E o João O JM Que é o real proprietário Desse carro Esse carrinho aqui é dele E a Mandinha Que tem mais um carro Que é a Madu A gente tem outro Fiatinho Que é turbinado Não tem nada de original Em relação ao motor Turbinadão O câmbio usou o 5 marcha Vai ser Daquele jeito Daquele modelo Como a gente sempre brinca O dela é ano 80 Já é a Europa Esse daqui é o Bril O dela já é a Europa E é isso Então bora que bora galera Espero que vocês Estejam curtindo aí O vlog Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Desse vlogzinho aí Eu espero que o áudio Não esteja distorcendo muito Porque o barulho De escapamento É forte Não vou negar E espero que não esteja A ruim aí O som pra vocês Mas é isso Se você gostou do vídeo Vou pedir pra vocês Literalmente Pra vocês curtir Compartilhar Se inscrever Dar essa moral pra gente Porque a gente está chegando A quase mil seguidores E E é isso Bora que bora Corre lá no Instagram Até deu um delay aqui Porque olha o tamanho Do caminhão E o pneuzinho Em cima do caminhão Você está doido Olha o tamanho dos pneus Aí Vocês querem pneu? 1,65 50,15 Só que não Então Bora que bora galera Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixa aquele comentário aí Dizendo o que vocês acharam De fazer um vlog aí Beleza? Está pilotando o carro Tamo junto Até a próxima É nóis